Você sabia que na nova estrutura do Tribunal de Contas de Santa Catarina a consultoria geral foi extinta? A partir de agora, as atividades relativas à resposta a consultas serão absorvidas pelas diretorias técnicas. Já demandas relativas a assuntos jurídicos serão atendidas pela assessoria jurídica, unidade criada e vinculada à presidência. E com a extinção da consultoria geral, a Coordenadoria de Jurisprudência passa a compor a estrutura da Secretaria-Geral.